Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês uma seleção de técnicas e decorações de bolo muito interessantes, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes eu quero convidar a todos que não me seguem lá no Instagram, vai lá que está cheio de receitas diferentes aqui do canal. Aproveita, vai lá no Quai, no TikTok, que tem vídeos curtos, aqueles que vocês adoram. E todas essas redes estão como Chefe Clara Guimarães. Agora bora lá para o nosso vídeo? Bom gente, então vamos preparar a caldinha para laquear essas frutas, tá? Então olha, tenho aqui na minha panelinha 200 ml de água, nesses 200 ml de água eu vou hidratar dois sachês de gelatina sem sabor e incolor, tá? Então hidrata primeiro. E aí nós vamos deixar essa gelatina aqui por cinco minutinhos, tá? Hidratando. Então eu volto já. Bom gente, então veja que a gelatina já hidratou completamente aqui, né? Fica firminho assim. Então eu já acendi o fogo aqui. E aí pessoal, eu vou mexer agora só até virar líquido, não pode deixar ferver isso aqui, tá bom? Ó, viu que já derreteu, né? A gelatina toda, não abriu fervura, ela já tá completamente líquida. Então agora eu vou acrescentar meia xícara de açúcar. E vou mexer só até dissolver o açúcar aqui e já apaga o fogo, entendeu? Então em nenhum momento essa calda vai ferver. Olha aqui, já dissolveu. Então eu vou apagar o fogo. Bom gente, então tá aqui a calda já fria, tá? Ela não tá gelada, gente. Ela tipo acabou de esfriar agora. Então você põe na pele assim, você vai sentir tipo a temperatura do seu corpo assim, vamos imaginar, tá? Ela não pode ficar fria gelando. Porque senão aí ela já fica grossa e você não consegue banhar, tá? Mas também não é morna e nem quente. Então tipo, acabou de esfriar agora, eu já inicio o meu banho imediatamente, tá bom? E aí você vem simplesmente e banha. Prepara uma base com um pouquinho de óleo, tá? Essa travessa aqui eu passei uma fina camada de óleo. Mas olha aqui, gente, ó, que já aparece o brilho. Olha que coisa linda. Ó. Pronto, gente, já banhei tudo aqui. É bem rapidinho, tá? Caso você tenha muitas frutas pra banhar e a calda engrossar muito, você pode levar um pouquinho no micro-ondas, tá? Pra ela afinar de novo. Mas aí você põe cinco segundos assim, bem rapidinho, só pra ela dar uma afinada, tá? Olha a diferença, gente. Fica muito lindo, ó. Essa aqui vai secar, vai ficar bem sequinho. Então bora pro bolo agora. Bom, pessoal, então aqui agora é só encaixar as frutinhas aqui, né? Nessa parte aqui também eu vou colocar. E vou pôr um pouquinho em cima, tá bom? Aí você vai pôr, né? Bom, pessoal, voltamos aqui então com o resultado final do nosso bolo semináquide com frutas laqueadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora eu tenho três cores aqui, ó, de chantilly já tingidinho, azul, rosa e amarelo. Nós vamos colocar pequenas porções aqui no bolo, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó. Encosta aqui, anda um pouquinho, limpa. Encosta aqui, anda um pouquinho, limpa. Se tiver algum lugar onde não tá ficando manchado, aí você pode colocar cor também, né? Que nem aqui embaixo. Achei que embaixo ficou um pouco sem cor. Dá uma apertadinha, ó. Pode passar de novo. Então, não pode girar direto, ó. Você vai passando a espátula e puxando assim, ó. Aí você vai ver que já forma aí um mesclado bem legal, olha. Depois que você conseguir dar essa mescladinha, aí você olha lá se tem algum lugar onde você queira colocar mais um pouquinho de cor. Aqui eu tô achando que o pé do bolo tá muito sem cor. Pronto, olha. Agora achei que já tá legal, tá? Então, agora que eu vou fazer, eu vou dar uma alisada bem de leve aqui pra não tirar esse efeito. Bom, gente, então eu quero deixar um pouco mais interessante esse efeito aqui, né? Que já tá lindo de morrer. Mas eu vou fazer um wave nesse bolo agora, hein? Então, com aquela espatulinha, né? Que vocês já conhecem. Então, você vai... Olha, muito leve a mão, hein, gente? Porque senão a gente estraga todo o efeito aqui, tá? Levinha. Olha lá. E aí, o que vocês acharam? Aqui eu tenho 600 ml de água. Eu tô fazendo bastante calda porque eu quero fazer várias esferas, tá bom? Meia xícara de açúcar. Se você gosta bem docinho, pode aumentar um pouco esse açúcar. E agora eu vou colocar uma colher de sopa do agar-agar da Mago. Então, o agar-agar, ele parece uma gelatina, ó. Só que é uma gelatina de origem vegetal. Então, nós vamos pôr essa calda aqui pra ferver. Ó, pessoal, aqui já tá começando a abrir fervura. Você já vê a espuminha se formando aqui. Nesse momento, eu já vou colocar uma colher de sobremesa de glucose, tá? E como eu percebi que já tá abrindo fervura, eu vou baixar o fogo. Vou deixar cozinhar aqui por três minutos em fogo baixo. Bom, pessoal, depois de três minutos fervendo, olha, a calda fica bem cristalina assim. Mesmo assim, ainda tem uma espuminha aqui em cima, mas eu vou retirar ela aqui com o auxílio de uma colher, tá? Eu não vou deixar, porque eu não quero essa espuminha aqui, tá bom? Então, nós vamos deixar a calda mornar um pouquinho pra gente poder trabalhar, tá certo? Bom, pessoal, a calda aqui, olha, ainda tá morna, tá? Tem que trabalhar com ela morna ainda, porque quando ela esfria, ela engrossa e você não trabalha mais. Vou aproveitar agora, vou colocar uma essenciazinha. Se deixar esfriar, você não trabalha mais, porque o agar-agar é instantâneo. Ele esfriou, ele endurece. É diferente da gelatina. Já tá engrossando, ó. Mas também não dá pra pôr quente, né? Porque a gente vai usar a fruta aqui. Depois eu deixo um número dessas formas pra vocês. É forma de esfera. Não enche até em cima. Se a calda engrossar, endurecer, você pode aquecer de novo, viu? Que ela volta. Então, vou levar pra geladeira agora. Pessoal, olha, já cristalizou na geladeira, ela sai muito facinho, olha. Empurrou, saiu, ó. Eu não passei nada nas forminhas, tá? Basta você dar uma empurradinha que ela solta, ó. Ó, você pode usar a esfera assim, ou você pode fazer ela inteira, né? Que nem eu vou fazer aqui agora. Então, olha só como eu vou fazer aqui, pessoal. Vou tirar essa. Vou pegar um pouquinho da calda, vou colocar aqui. E vou colocar essa em cima, pra fazer uma inteira. Pessoal, agora eu vou tirar aqui a esfera inteira daqui, olha que coisa mais linda! Ó, que show de bola! Então, aqui, gente, ficou uma rebarbinha que eu vou tirar aqui depois com uma faquinha, tá? Mas é bem facinho de tirar. Ó. Pessoal, aqui tem 100 gramas de leite condensado, eu vou colocar uma colher de sopa de suco de limão. Se precisar, a gente coloca mais, tá? E vamos mexer aqui, ele vai dar uma engrossadinha. Mexe devagar, né? Pra bater. Ó, já engrossou. Agora nós vamos colocar uma corzinha, tá? Vou usar esse corante aqui, laranja, da Mago. Soft gel. Bom, pessoal, olha que lindo o resultado final desse bolo aqui. Esse é um bolo encapado com papel arroz e muita gente ainda tem dúvidas de como fazer a aplicação correta. Então, papel arroz é uma película comestível produzida a partir do amido do arroz e estampada com corante alimentício. Quando ela entra em contato em qualquer meio úmido, por exemplo, chantilly, a tendência é enrugar, borrar, às vezes ela rasga também. Então, eu vou ensinar a técnica correta pra vocês não terem esse problema. Aqui eu vou medir o meu bolo. Eu tenho um bolo aqui de 15 centímetros por 10 de altura, né? Então, tirei a altura do bolo e vou cortar aqui duas faixas exatamente na altura do bolo, pra poder fazer o encapado. Em seguida, eu vou pegar a minha assadeira que eu assei o bolo e vou fazer um círculo pra cortar a parte que vai ficar por cima. E é agora que vem o pulo do gato. Como água e gordura não se misturam, a melhor forma que eu achei pra impermeabilizar o meu papel arroz foi com a gordura vegetal hidrogenada. Não adianta margarina nem óleo, eu já testei. Tem que ser a gordura vegetal ou gordura de coco, tá, pessoal? Então, aí é só passar atrás do papel. Aqui eu vou começar com as faixas da lateral, tá? Então, você pega a sua gordura, põe num potinho, bate bem pra ela ficar bem maleável e tem que estar em temperatura ambiente. E aí, com um pincel, você vai aplicar em toda a parte de trás do papel arroz. Tomem cuidado porque o papel arroz é uma película bem frágil. Aí, vocês vão procurar aplicar com bastante cuidado, com bastante precisão, pra não ter que ficar movimentando o papel arroz. Essa cobertura do bolo é chantilly, tá bom? Então, depois que aplicar a primeira peça, você vem já com a segunda peça, vai pôr sobreposto, tá? Faz uma sobreposição e encaixa ali, vai passando a mão pra tirar qualquer bolha de ar que possa ter ali. Se tiver excesso, você vai cortar com uma tesoura, como eu tô fazendo aqui. Agora, vamos aplicar a parte de cima, da mesma forma. Então, gordura atrás, passa a mão pra tirar bem as bolhas de ar e pronto. Agora, nós vamos fazer um acabamento com um bico de pitanga, tá? Aqui, eu tô com uma pitanguinha 22 e tô fazendo um trabalho de conchinhas, com chantilly mesmo. Aqui no canal, eu tenho vários vídeos ensinando o trabalho de bico, gente. Agora, eu vou fazer uma concha deitada aqui na parte de cima. E agora, é só aplicar um topper pra ficar mais lindo ainda esse bolo. Olha que graça, gente! Um bolo de decoração super rápida, que até um iniciante consegue fazer. Eu tô mostrando bem de perto, pra que vocês vejam que não ficou nenhum defeito, nada borrado, nada enrugado. Lindo demais! Vamos pro próximo! Esse é um bolo drip cake simples, mas olha que bonito o resultado final dele. Então, eu vou trabalhar aqui com o chantilly mesmo, nem tô usando o chantilly. Quando o bolo é simples como esse, que eu vou só alisar, é muito importante que tenha um bom alinhamento, né? Então, eu tô iniciando aqui, aplicando primeiramente o chantilly, né? Eu gosto de aplicar dessa forma, com a manga de confeitar. Eu não passo base embaixo, não acho necessário. Então, é só ir espalhando aí o chantilly até cobrir todo o bolo. É muito importante também que o bolo já esteja bem retinho, né? Na hora que você aplicar o chantilly. Nesse vídeo de hoje, gente, eu coloquei trechos de vídeos que já estão no canal. Então, se você quiser aprender alguma dessas decorações mais detalhadamente, procura aí no canal, que vocês vão achar o vídeo completo de cada bolo que eu tô mostrando aqui. Então, agora eu tô fazendo aqui o alinhamento com a espátula reta. Eu gosto de trabalhar com essa. Sempre eu começo por cima, depois eu faço a lateral. Se fica alguma falha, você vai, completa com o chantilly e continua passando a espátula. Mas esse processo não pode ser muito demorado, se não o chantilly começa a ressecar. Pra finalizar, eu vou usar aqui uma espátula. Essas que a gente mexe chocolate mesmo. E é muito importante que você esteja com a mão leve nesse momento aqui, tá? Nessa parte de acabamento, a mão tem que ser sempre muito leve. Puxei as quinas, né? Agora, vamos preparar a ganache que vai fazer o drip cake. Que esse é um bolo drip cake. Então, eu estou com 100 gramas de cobertura fracionada branca já derretida. Onde eu vou misturar mais 100 gramas de creme culinário. Pode ser creme de leite também. Mexe muito bem pra homogenizar. Em seguida, acrescenta o corante. Aqui eu estou usando um corante vermelho Marsala da Mago. É linda essa cor, tá? Então, vai colocando até dar o tom que você quer. Aqui eu estava buscando um tom bem forte. Depois eu coloquei naquele mesmo frasquinho que eu uso pra molhar os bolos, né? Aquele frasquinho tipo de ketchup. E aí, gente, na imagem, infelizmente a câmera não pegou de frente. Mas o que eu estou fazendo ali é só apertar e dar uma puxadinha pra lateral. Então, você aperta, vai sair a coberturinha e você dá uma puxadinha pra lateral. E aí vão formando as gotas, né? Vai escorrendo ali. Vai fazendo o escorrido. Olha que lindo ficou esse drip cake. Então, agora, no pé do bolo, eu vou misturar aqui alguns confeitos de coração com um pouquinho de granulado rosa. E vou aplicando aqui com o auxílio de uma espátula. Nesse caso, você pode deixar baixinho ou você pode subir mais, tá? Esses confeitos, como eu vou fazer aqui, eu vou subir um pouco mais. Que eu acho que dá um efeito mais bonito. Aí é só dar aquela limpadinha básica, né? No prato do bolo. E pronto, gente. Olha que coisa mais linda fica esse bolinho aqui. Pessoal, nós vamos ter um outro mini curso como esse, com bolos de confeitaria fina. Aqueles bolos famosos de confeitaria. Então, aguarde aí que em breve estará aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não vai embora sem deixar o seu like. Porque ajuda muito aqui na divulgação do canal. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.